Eu tinha dois extremos dentro de casa, meu pai, que era mais tranquilo, mais de boa, e minha mãe, que era totalmente tradicionalzona, assim, ela não gostou muito da ideia. Meu pai já achou interessante com algumas ressalvas, ele falando, filho, cuidado com o que você vai falar, você não pode brincar com qualquer coisa também, você não pode chegar dentro da igreja e sair, uuuh, louco, não. Imaginalista que foi a folha de almaço, com os temas a serem evitados, tá ligado? Não pode falar palavrão, não pode falar pornografia, não pode falar do pastor, não pode falar da filha do pastor, não pode falar da esposa do pastor, não pode falar... Não pode falar de ninguém que fala com o pastor. Não pode falar de dízimo, não pode falar de santo, não pode falar da bíblia, não pode zoar Deus, não pode não sei o que, nananana, nananana, enfim. Aí vai assim, desisto, eu tenho uma piada, você acabou de matar meu show inteiro. Meu show era assim, boa noite.